Acorda pra vida meu povo querido Trabalha, mané, trabalha, que a vida é boa Trabalha, mané, trabalha, quem não trabalha só vive à toa Trabalha, mané, trabalha, mané, trabalha, que a vida é boa Trabalha, mané, trabalha, quem não trabalha só vive à toa É tão bom levantar cedinho, tomar um cafezinho com um teipão Sair para o trabalho se perder o trem, mas você sabe que a barriga não espera por ninguém É tão bom levantar cedinho, tomar um cafezinho com um teipão Sair para o trabalho se perder o trem, mas você sabe que a barriga não espera por ninguém Trabalha, mané, trabalha, mané, trabalha, que a vida é boa Trabalha, mané, trabalha, quem não trabalha só vive à toa Trabalha, mané, trabalha, mané, trabalha, que a vida é boa Trabalha, mané, trabalha, quem não trabalha só vive à toa Trabalha, mané, trabalha, mané, trabalha, que a vida é boa Trabalha a mané, trabalha a mané, trabalha que a vida é boa